No novo tempo, apesar dos castigos Estamos crescidos, estamos ardentos Estamos mais vivos pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer No novo tempo, apesar dos perigos Da força mais brusa, da noite que assusta Estamos na luta pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver E a nossa esperança Seja mais que a vingança Seja sempre o caminho Que se deixa de herança No novo tempo, apesar dos castigos De toda fadiga Estamos marcados pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que a nossa esperança Seja mais que a nossa esperança Seja sempre o caminho Que se deixa de herança No novo tempo, apesar dos castigos Estamos no novo tempo, apesar dos perigos Estamos em cena Fazendo que a nossa esperança Pra que a nossa esperança Seja mais que a nossa esperança Seja sempre o caminho Que se deixa de herança Seja sempre o caminho Que se deixa de herança Seja sempre o caminho Seja sempre o caminho